Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo bebe junto Tem assunto, tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Eu cansei de ver todo mundo feliz Quem tá do meu lado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo bebe junto Tem assunto, tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Tô com a sensação de que escolhi errado Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Tô com a sensação de que escolhi errado Tô com a sensação de que escolhi errado